...de 97, pretende acabar com o ensino de segundo grau nas escolas técnicas. Segundo o Grêmio Estudante, o 10 de outubro, esta é mais uma medida autoritária que compromete o ensino técnico profissionalizante. Isso seria um retrocesso ao terrorismo, no qual o aluno sairia daqui um profissional bitolado, a apertar parafusos. E, tendo em vista que nós vivemos num país do terceiro mundo, a missa das multinacionais seria, cada vez mais, uma desvalorização do profissional, do técnico, do engenheiro, do tecnólogo, do agrotécnico, enfim, de toda a classe. Você tem alguma reivindicação a fazer a sociedade? Nós gostaríamos de convidar, conclamar, toda a sociedade a engajar nessa luta, que não é só nossa, não só dos sindicatos, das escolas técnicas, agrotécnicas, CFETs, mas de toda a comunidade persoense, paraibana, ou seja, de todo o Brasil. É tanto que no dia 21 estaríamos parando, e como já falei antes, pararemos mais vezes se for necessário. No dia 21, a igreja geral dos estudantes. E gostaríamos de deixar aqui um apelo para que a comunidade tomasse conhecimento, procurasse tomar conhecimento das medidas e sair da omissão. Segundo o novo decreto, a educação profissional tem por objetivos promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas. Proporcionar a formação de profissionais aptos a exercerem atividades específicas no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis médio, superior e de pós-graduação. Especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos, qualificando e atualizando jovens e adultos com qualquer nível de escolaridade. A publicação desse decreto trouxe, assim, uma polêmica muito grande, uma discussão, principalmente porque ele desvincula a formação geral do aluno da formação técnica. Mas nós acreditamos que, por outro lado, a escola também abre seus horizontes, através desse decreto, porque poderá ofertar também cursos de terceiro grau de tecnólogo, poderá ofertar cursos básicos de qualificação, cursos pós-secundários para quem já tem o segundo grau, hoje ter a cursão de segundo grau, e cursos pós-tecnos para requalificação de técnicos, inclusive já formados pela escola. Além disso, nós vamos poder partir para uma maior dinâmica na questão do ensino, da pesquisa e da extensão. Vocês estão firmemente desengajados na luta em defesa da qualidade do ensino? Exatamente. A nossa escola tem se preocupado tanto com a qualidade do ensino, que mantém um programa interno de qualidade total, procurando sempre ofertar à população os melhores cursos. É tanto que a nossa preocupação com esse decreto é exatamente em cima dessa questão da qualidade. Nós temos um receio de que a desvinculação da formação geral da cultura técnica possa ser uma perda em termos de qualidade. Mas, por outro lado, nós puderemos ofertar também cursos pós-secundários, cursos pós-técnicos de qualidade, e, sobretudo, os cursos de tecnólogo de terceiro grau, que são cursos integrados e currículo integrado, onde aí sim a escola vai ter a oportunidade de mostrar que trabalha com qualidade na preparação e formação de obra para o nosso estado e para o Brasil. Pode-se observar a polêmica nas escolas sobre esse novo decreto? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Essa polêmica nasceu exatamente porque o decreto estabelece essa desvinculação. Só que o decreto é muito genérico. Ele considera todo o sistema de formação profissional do país e desvincula a formação geral, as disciplinas de matemática, física e química, português, etc., que o aluno tem na escola, da formação profissional. Isso é preocupante porque o técnico precisa hoje ter uma visão mais polivalente, mais completa. Ele precisa ser um crítico, ele precisa ter autocrítica, ele precisa saber administrar, gerenciar, aprender, aprender. Então, nós achamos que a formação mais completa é aquela que permite o aluno ter associado a cultura geral, a cultura humanística, a cultura técnica. No entanto, a portaria que saiu recentemente, fruto de uma negociação dos diretores de escolas técnicas, da comunidade geral, da sociedade, com o governo e as autoridades do MEC, vai nos permitir ainda continuar ofertando cursos de segundo grau, que são chamados cursos acadêmicos, e que permitirão ao aluno também a opção de fazer paralelamente a formação profissional na escola em outro turno diferente. Teremos também os cursos pós-técnicos, para aperfeiçoamento de técnicos, e os cursos de terceiro grau, que são os cursos tecnólogos, cursos especializados de terceiro grau, para atender a demanda na área industrial, na área da construção civil e do meio ambiente, etc.